Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo de Playstation 5, eu garanto que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom Vagabros, você ainda ganha um desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns controles muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. E olhem só, Manos, para começar, eu quero falar a respeito do bovino inflável, que foi o item lançado hoje de manhã, como eu já mostrei no shorts postado mais cedo. O item é muito divertido, quando você aciona o bovino, você não toma dano de queda, você se movimenta muito rápido, e além disso, você não toma dano de fogo também, e é um item extremamente divertido. Pelo que eu notei, boa parte da comunidade gostou bastante desse novo item, só que um detalhe, logo que ele foi lançado, a galera descobriu um bug que de vez em quando, quando você estava utilizando o item, você ficava completamente invisível. Ou seja, é claro, é um bug muito apelão. Então, por conta disso, o Epic Games colocou o seguinte no Twitter, que eles desabilitaram o bovino inflável temporariamente, aí nos modos competitivos, arena e campeonatos, enquanto eles investigam esse bug, tá? Então, assim que esse bug de invisibilidade do bovino inflável for solucionado, ele aparentemente vai voltar no modo arena e nos modos competitivos no geral. E aproveitando aqui, já que eu estou criando o assunto de modos competitivos, o pessoal já começou a falar sobre a polêmica bem antiga a respeito do modo arena e tudo mais, que a galera sempre reclama de itens novos, e o item logo de cara já é removido de partidas competitivas. Aquela polêmica que o pessoal comenta que modo arena não tem graça e tudo mais, já que praticamente nenhum novo item adicionado nos modos competitivos logo de cara já é removido. A mesma coisa hoje com o bovino e fável, só que um detalhe, o bovino, como eu disse, foi removido por conta de um bug que deixa a galera invisível, então eu acho que quando o bug for solucionado, o bovino vai voltar e ficar permanente em modos competitivos. Tanto é que eu não achei o item apelão, ele é diferenciado e tudo mais, o que a galera do competitivo talvez não gosta muito, mas eu não acho que vai atrapalhar demais, tá ligado? Bom, eu não posso falar tanto também, já que eu não sou um pro player, um jogador competitivo, só que mesmo assim a galera começou a falar sobre essa polêmica. Olhem só, por exemplo, o que o Liker Hypex comentou no seu Twitter. Aqui ele não falou nenhum vazamento, e sim somente a opinião dele a respeito de modo competitivo. Olhem só o que ele escreveu aqui. Como que as pessoas ainda assistem modos competitivos? É tão chato, mesmo vendo os melhores jogadores. E eu não consigo mais assistir os campeonatos, porque é muito repetitivo. A era da Copa do Mundo, World Cup e do Fortnite, foi a última vez que as streams competitivas foram divertidas, e você não pode culpar a Epic Games por isso. Essa última frase dele, você não pode culpar a Epic Games, é justamente porque a comunidade competitiva sempre reclama de novos itens, e a Epic acaba atendendo o pedido da galera, a galera não atende 100%, porque muita gente reclama de muita coisa, mas acaba assim removendo novos itens de modos competitivos. E de forma geral, isso não é muito bom nem tanto para os pro-players, e nem tanto para o pessoal que assiste. Bom, a galera que assiste, claro, fica bem mais chato quando não tem itens divertidos, só que a galera pro-player tem que pensar também que quanto menos gente assiste, menos dinheiro vai ter em campeonatos, tá ligado? Então, se os itens divertidos acabam saindo, tipo, muito item sai, a galera não vê graça em assistir, claro que a premiação dos campeonatos acaba diminuindo também. Então, é meio que um efeito bola de neve, tá ligado? A galera está comentando que o pessoal do competitivo tem que aceitar um pouco mais os itens que chegam no jogo e tudo mais. Claro, como eu disse, a minha opinião, eu não posso falar muito, já que eu não sou jogador competitivo, mesmo assim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito dessa galera aí que não aceita itens novos em competitivos, se você acha que, por um lado, eles têm razão, por outro, eles poderão aceitar mais itens, enfim, né, comente embaixo a sua opinião se você tem alguma parada interessante para ser comentado sobre isso também. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre a skin do Lebron James. Bom, a skin vai ser lançada amanhã à noite, né, como já foi anunciada pela Epic Games, só que um detalhe, hoje à tarde, a Nike liberou um código para o pessoal resgatar a skin, manos, completamente de graça. Sim, muitas pessoas, né, pelo que eu notei, milhares de contas aí conseguiram resgatar a skin de graça através desse código, tá, que está aparecendo aí na tela, o pessoal, né, copiou e colou lá na aba de resgatar o item da Epic Games e conseguiu a skin de graça na conta, simples assim. Só que um detalhe, você não consegue mais resgatar a skin, tá, porque o código tinha limite, né, de contas aí para serem utilizadas, como eu disse, milhares de contas usaram e, se eu não me engano, o meu código ficou disponível aí por apenas 3, 5 minutos e a galera, né, já usou bastante, o pessoal que é ninja, né, está ligado direto nas redes sociais e acabou resgatando. Agora, infelizmente, se você não resgatou, você não consegue mais resgatar e, de acordo com o Ian Zitz, a Epic Games, né, concedeu esse código aí por conta, né, do tênis da Nike 19, tá. Olhem só o que ele colocou aqui. O código resgatável da skin do Lebron James, né, da versão Esquadrão Tunis foi divulgado pelo site da Nike no intuito de hypar o seu novo tênis Nike Lebron 19, que também tinha sido anunciado pela Epic. E dito isso, não espere por mais códigos. Então, só esse código foi liberado, né, milhares de contas conseguiram a skin de graça e, infelizmente, não é mais possível, né, você pegar a skin do Lebron James. Só se a Nike, né, decidir colocar outro código aí para o pessoal pegar a skin, mas é bem provável, né, como está escrito aí. Então, foi no intuito, né, de hypar o novo tênis deles com parceria aí com o Lebron James. Mesmo assim, né, se você quiser me seguir no Twitter, se a Epic Games, né, acabar divulgando, ou a Nike, enfim, algum novo código aí para resgatar a skin de graça do Lebron, eu vou estar colocando lá o mais rápido possível para vocês. Mas tem que ser muito ninja, né, porque quando o código é liberado, né, muita gente já está online, então milhares de contas já pegam por isso que fica, né, disponível cerca aí de 3, 5 minutos no máximo estourando, tá ligado? De qualquer forma, então, tá aí que muitas contas, né, deram sorte, muitas pessoas rápidas aí, ninjas, conseguiram pegar o Lebron James da versão Esquadrão Tunis completamente de graça, mas se você não conseguiu pegar, você está afim de comprar a skin, ela vai ser lançada amanhã à noite na loja. E a questão do preço da skin não se sabe, mas eu acho, né, que vai ser em torno de 1.500 a 2.000 V-Bucks, beleza? Para finalizar, então, mano, mostrando, né, o trailer aí de anúncio do item Bovino Inflável lançado hoje, o trailer ficou bem curtinho, né, não teve nada demais, mesmo assim, acho interessante, né, mostrar para quem não viu ainda, conferem só. Então tá aí, né, o trailer do item lançado hoje para quem não tinha assistido ainda. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou, né, do item aí Bovino Inflável lançado hoje de manhã. Eu, sinceramente, achei o item bem divertido, né, bem legal de usar também. Você se movimenta, né, muito mais rápido com ele, você pode, né, fazer o muu aí da vaca, né, utilizando o item. Tem aquela pegada do Fortnite mesmo, né, para ser zoeira, é um item completamente diferente. Eu, pelo menos, gostei bastante, pelo que eu notei, a galera também gostou muito, então comente aí a sua opinião a respeito do item. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque me ajuda muito. E não esqueça de mandar para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes. Se você conhece alguém, né, que é muito fã do Lebron James que estava ocupado hoje no início da tarde, que a Nike, né, liberou um código para o pessoal esgatar a skin de graça. Agora, né, infelizmente, não dá mais para pegar a skin, né, porque muitas contas já conseguiram pegar. Então, né, quem sabe mais tarde, né, nos próximos dias, algum outro código vai ser liberado. Eu acho bem difícil, né, mesmo assim, fiquem ligados lá no meu Twitter. Se algum outro código, né, for liberado para pegar a skin de graça, eu estarei avisando vocês por lá, beleza? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui!